Uma coisa interessante é o seguinte, a gente vê o CSI, o pessoal de terno, aí tem aqueles jalecos brancos, aquela coisa bacana lá do filme. Olha o nosso CSI como é que vai trabalhar. Esse de preto aí do lado. Essa foto tem uma coisa interessante, foi na época da intervenção. Foi. Conta a história dessa foto pra gente. O que aconteceu foi o seguinte, uma senhora idosa foi atingida por uma bala perdida lá na Vila do João. E aí nós fomos pra lá, foi até o doutor André Leiras que estava nessa operação. O André está na décima segunda agora? Eu acho que é, ele está lá. Está na décima segunda. Mas ele é uma figura maravilhosa. Pô, é maravilhoso, banqueu o plantão lá com ele no Réveillon. Pô, doutor Leiras, grande abraço aí pra ti. Gosto demais do doutor Leiras. E aí a gente foi pra lá e tudo mais, mas era uma investigação, porque a velhinha já tinha morrido, já tinha acontecido tudo. Eu estava na equipe, o gel que saía todo mundo, e tinha um beco aqui, nessa quina que é assim. Eu falei, pô, eu vou ficar aqui tomando conta desse beco. Não estou fazendo nada, de repente, né? A gente fica lá. Mas você estava indo para o local ou estava voltando? A gente estava lá. A gente estava lá. E o pessoal estava fazendo perguntas, papapá. Essa foto aí quem pegou foi a imprensa. Essa foto saiu na capa de um extra. Sim. Eu tinha o jornal recortado em casa, tentei achar para vocês, não encontrei. Mas o que acontece? Aí eu estou ali olhando o beco, de repente eu escuto assim, pá! Aí o negócio bate aqui, ó. Pá! Aí quando bateu aqui, virei para ver de onde vinha. Não identifiquei. Mas deu uma apertada naquele... Aquela constrição de minha cara, que eu olhei assim e falei, caceta, o que eu estou fazendo aqui? Bateu meio aqui e fez, pá! Deu aquele pá e o caramba, cara! E os soldados chegando atrás de mim ali, ó. Agora, você vê, nisso tudo, um ambiente hostil, um local inóspito. Mas as pessoas estão tão acostumadas. Você vê, essa senhora andando no nosso meio. Vai que o tiro estivesse pego nela. Era outro problema. Estava entre o exército e a polícia e ela foi baleada, não sei o que. Pererê, pererê. As pessoas realmente se acostumam com a violência, né? Mas eu, nesse dia, quando o negócio fez assim, aqui, ó, tá vendo? Estava tudo tranquilo, então. Tranquilo, tranquilo. Eu estava ali olhando, aí, de repente, pá! Ih, caceta! Deu aquela constricção. Falei, malandro, a chapa está ficando quente aqui. Que doideira, né? E como você tem que ir, né? Para chegar no local, você tem que ir equipado. Você está entrando numa área... Porque, teoricamente, assim, num outro... Digamos assim, no CSI lá de Miami, eles... Pô, depois que chegaria a polícia, limparia o local todo, tal, não sei o que, aí chegaria depois. Até porque vocês são peças fundamentais. Perder um cara como você seria horrível. Mas no GELC, o GELC, nós fazíamos parte. Eu fiz um curso com o combate. Combate. Andrade. Andrade. Teve aqui com a gente, né? Eu cheguei para o Andrade e falei, Andrade, eu quero aprender a usar fuzil. Aí ele falou, Clôde, se inscreve no curso, vamos para São Paulo. Ele dá um curso lá em São Paulo, no CBC. Fui para lá, fiquei dias com ele. Dei tiro de tudo que é jeito. Só então, eu me garantia para pegar no fuzil. Então, ele me ensinou muito. E lá eu aprendi esse negócio de rajada. Eu dei uma rajada, matei o urubu, matei tudo, porque eu não consegui segurar o 762. Acertei tudo que podia, desfolhei as árvores todas, entendeu? Então, o combate, pô, ele agora está direto com a gente ou ele ficou polícia? Não, não, está com a gente. Está com a gente direto, né? Ele passou naquele concurso, ele ganhou a calça. Isso, é. Ele está com a gente direto agora. Então, e aí pode perguntar o combate. Eu fiz o curso com ele lá. E aquele lance, eu fiz não só aquele lá, mas também fiz com ele aqui. Treino, né, a gente aqui em Duque de Caxias, né? Tem um... Lá em Caxias, é. Isso. Então, eu acho o seguinte, você tem que estar sempre se atualizando, seja na área da sua especialidade, mas você é polícia. Você tem que estar preparado também para responder, porque nada impede que a gente esteja lá no posto e, de repente, tem uma invasão. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri